Oi gente, meu nome é Natália Azevedo, eu sou advogada, atuo hoje no meio da música. Atualmente trabalho na gravadora Um Quilo, onde eu sou advogada e administradora da empresa e vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre a importância de você ter um advogado ou uma pessoa que possa te representar adequadamente nesse meio. Eu sei que pra quem tá começando na música hoje é muito difícil você conseguir pagar um advogado, um contador, um administrador, tudo isso custa dinheiro. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o artista não tem esse valor pra investir. Mas, felizmente, existem coisas que a gente pode fazer mesmo sem ter um advogado. Eu, como advogada, sempre tenho a preocupação de registrar a marca do artista. Seja ele um artista solo, onde ele usa o seu próprio nome, ou uma banda. E aí vem uma pergunta, poxa, mas eu preciso registrar o meu próprio nome? Ele é o meu próprio nome. Tem como alguém roubar de mim? Tem sim. Ele é o seu nome e ninguém vai atuar sendo você, porque senão é falsidade ideológica. Porém, alguém pode registrar o seu nome e ganhar a marca de você. Ou você levar anos num processo judicial provando que a pessoa foi mal intencionada, agiu de má fé registrando aquilo só pra tirar dinheiro seu, mas isso é muito demorado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir no INPE, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e lá no site tem todo o passo a passo pra você registrar. Sendo você artista solo, eu te aconselho a registrar a marca no seu nome. Por quê? Porque depois você vai criar uma empresa pra sua marca. Você, fulano de tal, artista, esse é o seu nome artístico, no futuro você vai sentir a necessidade de criar uma empresa para essa marca. Pode ser esse nome ou não, pode ser... Sou foda. Pode ser o nome da sua empresa, não necessariamente o mesmo nome artístico seu. Se você registra a marca no seu nome, ela vai ser sempre sua. Diferente da sua empresa, que você pode abrir, por exemplo, pra um sócio investidor. Pegar um valor, vender um valor, uma porcentagem. E aí, esse sócio investidor, ele vai ser dono com você da sua empresa. Ele vai ser seu sócio na sua empresa, não na sua marca, não no seu nome artístico. E isso é de suma importância. E aí lá vocês vão ter todo o passo a passo de como fazer isso. Vocês não precisam de um advogado pra fazer isso. É um processo muito simples. onde você só precisa dar entrada no pedido, pagar uma taxinha, que é baixa mesmo, são cento e poucos reais, e declarar a intenção de registrar aquela marca. 60 dias depois, vai ser publicado no diário oficial e vai ver se alguém vai contestar o fato de você estar querendo registrar aquela marca. E caso não aconteça, o seu registro já está encaminhado. É lento, mas é bem fácil e você não precisa de um advogado pra isso. Também não é caro esse valor que eu passei. Lembrando que existem várias classes de produtos. Quando você registra essa marca, você escolhe a classe em que aquela marca vai atuar. E aí você pode já deixar registrado a parte de apresentação artística, a parte de editora, enfim, o que você quiser. Marca, licenciamento de produtos. Então, assim, cada classezinha dessa vai acrescentar um valor a essa taxa que você vai pagar, mas não é caro e vale muito a pena, porque eu já vi casos em que o artista não pôde usar o nome artístico escolhido por ele, porque uma empresa lá dos Estados Unidos tinha esse nome registrado numa classe que nada tinha a ver com apresentação artística e o artista teve que mudar o nome depois de já ter uma carreira razoavelmente consolidada, depois de estar conhecido no meio e tal. E isso é muito importante. Então, antes de você dar essa entrada, você vai ter que pesquisar pra ver se essa marca já existe. E aí você percorre por esse processinho que é longo, mas é bem simples. Um segundo passo, não menos importante que o primeiro, pode ser dado ao mesmo tempo, é o artista se filiar a uma associação que protege os direitos do compositor. A gente tem aí hoje a UBC e a Abramos, ambas trabalham muito bem, e são associações que protegem o direito de compositor do artista como? Recolhendo pra ele toda vez que a música dele for executada publicamente. O que não se confunde, que hoje vem muitas perguntas a respeito do tema, é uma nova modalidade aqui no Brasil, o autoral retido do digital, o autoral que vem através das plataformas de streaming, quando você distribui a sua música no YouTube, no Spotify, Apple, Deezer, enfim. Não é a mesma coisa. O ECAD, que trata da execução pública, paga através da UBC e da Abramos. O autoral retido do digital, ele é pago pelas próprias plataformas de streaming, só que você não pode receber sozinho, você tem que se filiar a uma editora, não a qualquer editora, precisa ser uma editora grande pra poder recolher esse valor. Então, o primeiro passo, retomando aqui, o primeiro passo, consultar se a sua marca, mesmo que ela seja o seu nome, está disponível no INPE pra você registrar. Se estiver, registre. Se não estiver, procure outra, porque você vai ter problemas. Artista solo, registrar em seu próprio nome é o que eu aconselho. Você pode registrar no nome da sua empresa, mas aconselho por aquele motivo de você poder vender a empresa sem vender uma parte do seu nome artístico e o artista, uma banda, por exemplo, o justo é registrar no nome da empresa, porque aí, se todos os integrantes da banda forem donos iguais daquela empresa, ou cada um na sua proporção, eles são donos da marca da mesma forma que eles são da empresa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se filiar na associação que protege os direitos do compositor. O terceiro passo, contratos. Contratos, seja com uma gravadora, seja com uma distribuidora. Eu ouço muito a pergunta de qual a porcentagem justa. A lei não prevê nenhuma porcentagem, fica muito a critério das partes que estão contratando, no caso, você e a gravadora, ou a distribuidora, ou a produtora, ou até mesmo um escritório que vai negociar em seu nome com o catálogo dele, fica muito a critério. Se nada for acordado, a tendência da lei, a tendência do juiz, é decidir 50-50, mas não tem uma regra. Existe o lado do artista, que reclamava muito na época, na antiga época das gravadoras, que perdia muita porcentagem para as gravadoras. E existe o lado das gravadoras, das produtoras, que reclamam do risco do negócio. Eu entendo que existem dois tipos de contrato, seja na gravadora, na distribuidora, numa produtora ou com o empresário. Para mim, quem assume o risco do negócio fica com a maior porcentagem. Porque você tem que entender que você, como artista, está bancando o seu estúdio, o seu clipe, a sua promoção digital, seja ela uma assessoria de imprensa, uma assessoria de mídia digital, ou até mesmo uma campanha no YouTube, porque hoje a gente sabe o quanto é necessário. Então, se você estiver bancando isso, você fica, sim, com a maior parte. Mas se você não estiver, estiver tendo um investimento, aí realmente o empresário, a distribuidora, a gravadora, que está tendo esse risco do negócio, porque o valor gasto, ele é anterior à sua música dar certo ou não. Quem tem esse risco, entende que muitas vezes o valor gasto não vai ser recuperado. É justo, sim, não é errado. E, na minha opinião, a justiça vai dar a opinião de cada um. Mas, na minha opinião, não é injusto a pessoa que tem, a entidade que tem o risco do negócio, ficar com uma porcentagem maior, mesmo sendo a criação do artista. Essa é uma parte. E, nessa parte do contrato, já é muito importante, sim, você ter um advogado para te orientar. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu amigo, que estuda direito. Não é, é um advogado que possa estar lá vendo cláusula a cláusula com você, porque é possível quebrar um contrato, mas é difícil e sempre demanda tempo, desgaste emocional, desgaste financeiro. É muito mais barato você pagar uma consulta para um advogado do que depois você pagar honorários para ele. Então, assim, às vezes, por 250 reais, 300 reais, você vai pagar um advogado que vai analisar aquele contrato, vai perguntar o que você quer e vai analisar o contrato todo para você, para ver se o que você quer está bem especificado ali, se o que foi combinado está especificado ali, porque muitas vezes não está. É mais comum do que se pensa. O comum é não estar, entende? Seja qualquer parte que você vai negociar, artista, o comum é, nas entrelinhas, sempre ter alguma coisa que você não conversou, que você não aceitou. Então, essa parte, sim, já é muito importante a presença de um advogado. Hoje, a carreira musical ficou mais acessível para... Em geral, ficou mais acessível para todos nós. Antigamente, você precisava da figura de um empresário que te via tocando num barzinho e percebia que você tinha um talento, te levava na gravadora, te apresentava. Hoje, não. Hoje, com a internet, com acesso à internet e as distribuidoras. As distribuidoras tornaram muito possível a carreira independente, o artista independente. Mas, com grande poder, vem grande responsabilidade. Antes, o artista dependia muito da gravadora. Ele tinha um domínio... Ele tinha quase nenhum domínio sobre a sua própria carreira. Hoje, é o contrário. Hoje, ele tem todo o domínio sobre a carreira dele, mas a responsabilidade é toda dele também. Então, a gente tem que pensar em todos os contratos que precisam ser elaborados nesse âmbito de carreira artística. Você já tem o seu contrato com a gravadora ou com a distribuidora. Lembrando que, mesmo você tendo um contrato com a gravadora, não necessariamente a gravadora vai cuidar de toda essa parte para você. Existem acordos e acordos. Existem artistas e artistas. E existe o interesse da gravadora naquele artista. É claro que, quando existe um interesse maior naquele artista, se ele já tiver uma relevância ou se ele for uma aposta da gravadora, a gravadora vai fazer mais coisas por você, consequentemente, ficar com mais porcentagem, porque está prestando mais serviços. Senão, você vai ter que pagar esses serviços por fora porque é a sua responsabilidade. E aí você já tem o seu contrato com a distribuidora, com a gravadora, enfim, qualquer coisa que te projete, que te possibilite distribuir as suas músicas, colocá-las ao público. Quais os outros contratos que você precisa fazer? Você escreveu uma música, a música está pronta para lançamento, você vai fazer o contrato autoral da música, você vai registrar aquela obra, você já está filiado a uma associação que protege seus direitos como compositor, e agora você precisa dar material para aquelas associações trabalharem. Então, assim, o contrato de edição de obra, ele é muito severo aqui no Brasil, ele segue um padrão onde você precisa colocar todos os autores, inclusive os autores da parte conexa, que aí entra a parte 1, que são os intérpretes, e entra a parte 2, que são os instrumentais, e você precisa colocar qual é a porcentagem de cada um, e a letra da música, o tempo de música, a data de lançamento, tudo certinho. Esse contrato é muito rígido. Existe um modelo padrão, então você não vai precisar contratar um advogado toda vez que você for preencher esse contrato. O contrato se encontra disponível, tanto no site da UBC, quanto no site da Abramos, eu vou pedir para colocar aqui os dois sites para vocês escolherem a associação que melhor atende as suas necessidades, e se filiar, e ele se encontra disponível lá, você não precisa de um advogado para preencher, ele é bem simples, você vai colocar lá o nome dos autores que participam da música com você, o nome dos intérpretes, e o nome dos músicos. Qual é a porcentagem? A porcentagem, ela pode ser padrão ou não. Se você não colocar nada, esse site, um desses sites, o que você escolher, vai calcular automaticamente para você quando você for registrar. Mas existem casos específicos onde a música, ela veio por um artista, um artista fez mais do que todos os outros, um compositor fez mais do que todos os outros para aquela música acontecer. E aí sim, nesse caso, você pode colocar a porcentagem diferente, você pode colocar mais para ele, menos para você, mais para você, conforme vocês acordarem. É muito importante que esteja acordado, e que todos assinem. E aí você preenche lá com a porcentagem, no final, a conta tem que fechar em 100. Essa é uma parte importante, mas não é só ela. Existe o contrato que autoriza que aquela obra, aí aquilo já é uma obra, você já fez o registro da obra, aquilo já cadastrou na sua associação, aquilo já virou uma obra. A partir daí, você vai fazer o contrato de autorização de uso em fonograma, que é o quê? Nada mais é do que autorização para você utilizar aquela obra no fonograma. Se a sua música tem um feat, hoje é muito comum, o feat hoje em dia, quase ninguém mais faz música solo, principalmente no meio do rap, é muito comum a figura do feat. Então, assim, se o lançamento é no seu canal, enfim, o lançamento é sua responsabilidade, é sua responsabilidade também recolher as assinaturas. E aí, o que você vai fazer? Um contrato maior, mas esse pode ficar a seu critério, tá? Mas é um contrato maior, e aí também você vai precisar de um advogado, não vai precisar toda vez também, você pode pagar um advogado para criar um modelo que seja do seu interesse, e você só vai preenchendo a cada música. Esse contrato, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que aquele autor autoriza que você inclua a obra dele em fonograma e videofonograma. Vai estabelecer isso, já vai liberar nesse contrato também a imagem do intérprete que vai assinar, geralmente é o próprio autor, no caso que não seja, você vai ter que liberar um contrato só de imagem com o intérprete e também de distribuição de royalties. Mas assim, nesse único contrato você já pode incluir essa autorização, que é o que você precisa incluir, liberação do uso da imagem tanto no videoclipe quanto para fins de divulgação, de material de divulgação, você vai recolher nesse mesmo contrato se o intérprete for o autor uma declaração dele dizendo que ele é o autor da música e que caso terceiros venham reivindicar dizendo que são autores daquela música que é responsabilidade dele porque você não pode pagar por uma coisa que você nem sabia. Isso e você vai combinar ali o valor pago. É aquilo. Da mesma forma que as gravadoras que as distribuidoras praticam com os artistas não tem receita de bolo, tá? A porcentagem pode ser quanto vocês acharem justo. As duas partes têm que acordar sobre isso porque as duas partes precisam assinar o contrato. E é aquilo. De novo, se nada for definido a gente vai fazer 50-50. Ah, mas como que vai ser 50-50 se a minha música tem três pessoas? O padrão é a gente fazer 50% para produtora, gravadora, enfim, canal, né? E 50% pró-rata. É o padrão. Não é a regra. Nesse caso, o padrão não é a regra. Por quê? Porque existe, mais uma vez, o risco do negócio. Se você está assumindo você é um artista solo, você tem o seu canal, você está assumindo o risco daquele negócio, você pode sim combinar uns 30, 70. E não deixa de ser justo. É muito justo ainda porque você pode nunca receber o valor gasto. A ideia é que receba, né? A gente torce para que sempre receba. Mas acontece muito de não receber. E a gente ganha no final das contas. A gente ganha no montante. Uma música não se paga, a outra se paga e paga mais três. Entendeu? Então, assim, o risco do negócio é sempre de quem está bancando. Lançamos. Já está tudo certinho. Você já tem seu nome registrado no INPE. Você já está associado na associação que protege seus direitos como compositor. Você tem seus contratos sobre todas... Ai, gente, importante, tá? Cada música vocês vão ter que fazer aquele contrato. Sim, vocês vão preencher lá o nome da música, a data de lançamento. Nesse não precisa botar a letra, tá? Nesse não precisa botar a letra, mas precisa botar nome, data de lançamento, as plataformas onde vai ser lançado. É claro que se você esquecer de uma ou outra não tem problema, tem como generalizar isso. Então, vamos lá. Você já tem isso tudo, você já lançou uma música, a música foi um sucesso, você explodiu e você começa a fazer show. O que você precisa? Aí você precisa de mais um contrato, que é o contrato de show, onde você se protege dos contratantes. Não que eles sejam maus, mas a gente precisa sempre resguardar os direitos do artista. O que precisa constar num contrato de show? Primeiro, o cachê. E aí existem duas modalidades de show. O show, quer dizer, existem milhares, mas nesse primeiro momento você vai se deparar com duas modalidades de show. O show, onde você ganha o cachê mais logística e o show colocado, onde você ganha só o cachê e a logística é por sua conta. Ah, mas qual é melhor? Depende. Depende. Por exemplo, se você vai fazer uma turnê, é interessante você fazer o show colocado porque você acaba lucrando com ela, sabe? Você cobra um valor a mais se disponibilizando a cobrir a sua própria logística. Só que você tem três shows naquela região, três shows bem próximos. Só não faça um do lado do outro porque senão o contratante nunca mais vai contratar vocês, tá, gente? Dá um espaço geográfico. É importante que o contratante fique feliz para querer você no ano seguinte, no mês seguinte, na casa dele. Então, assim, você vai fazer uma turnê no Nordeste, por exemplo. Você pode sim vender os seus shows colocados, você pegar um valor a mais, entendendo que é para cobrir a sua logística e você vendeu cinco shows. Você vai ficar com cinco, cinco cachês, uma parte dele para cobrir a sua logística. Aí você decide se você pode levar um show melhor, né, por estar com um valor maior para fazer essa logística ou se você distribui entre a equipe ou até acrescenta no seu cachê, não tem problema nenhum. O show colocado fica a seu critério, a logística, desde que você cumpra o seu compromisso com o contratante. O que precisa constar no contrato de show? Voltando para o contrato. O contrato de show precisa constar a data da apresentação, o horário da apresentação. Gente, muito importante, precisa constar o tempo de apresentação. Porque se você fizer um show de meia hora e o contratante estivesse esperando um de três e você não colocou no contrato qual era o tempo, vocês vão ter que brigar. E a gente, né, ninguém quer brigar. Quem vai ganhar essa guerra? Quem não redigiu o contrato? Tá? Então, assim, o tempo de apresentação, você pode passar, você só não pode fazer menos. Num festival, você não pode passar, porque o festival ele é todo organizadinho, eles nem permitem. Mas, assim, o contratante não vai ficar insatisfeito se você passar do tempo. Mas, para a sua proteção, coloca. Se você tem a intenção de fazer um show de 20 minutos, coloca lá 20 minutos. Tá? Precisa constar o rider técnico. Se a logística não for por sua conta no show colocado, você vai cobrar um valor já incluindo o que você precisa de rider. Se a logística for por conta do contratante, você vai precisar fazer um rider técnico, que já vai ser um rider padrão seu. O que você precisa no show ali, né? Não inclui mão de obra, tá, gente? Só equipamentos mesmo. Vai constar o rider técnico, o rider de camarim. Se usa, sim, colocar no contrato o mínimo que você espera para te receber no camarim. Sem devaneios também. É um conselho que eu dou. Não é minha esfera, mas, assim, já vi muito artista início de carreira com um camarim mais caro do que o próprio cachê do show dele e aí o contratante nunca mais contrata. Contrata na primeira e não contrata mais. Então, é um conselho que eu dou. que não é da minha esfera, mas eu já vi acontecer, me senti nessa liberdade. Então, assim, o rider técnico, o rider de camarim, data de pagamento. A gente, eu aconselho dividir em duas vezes, tá? Um sinal para reservar a data, 50%. Pode até ser menos. Na reserva da data, pode fazer 20%, já que você está começando a sua carreira. Você pode fazer 20% na reserva da sua data. O que isso significa? que para reservar aquela data, existe aquele processo, né? O contratante entra em contato com o escritório, que no início pode ser você ou um amigo mais próximo. O contratante entra em contato com o telefone lá, que está disponível para a pessoa te procurar para show. E começa a negociação, pergunta valor do show, valor da logística e tal e tal. E aí, ah, não, eu vou querer essa data, vamos confirmar. 20% para reserva da data. Isso significa que naquele dia a sua agenda está fechada. Então, você vai deixar de marcar outros shows. Por isso, é muito justo que o contratante faça a reserva da data. Artista já relevante, conhecido, 50%. Artista em início de carreira, 20% é bem razoável. E os outros 50% antes, sempre antes do show. Sempre, pelo menos, um dia útil antes do show. Para quê? Para que seu financeiro possa confirmar que seu valor está lá. Entende? Porque se o valor não estiver lá, você vai correr o risco de não receber a segunda parte do cachê. Ah, mas o contrato não me resguarda para isso? Resguarda. Mas mesmo sendo resguardado, você vai precisar provocar a justiça e isso custa dinheiro. Se você, a essa altura, não tiver ainda um advogado que te acompanhe, você vai precisar pagar pelo menos uma porcentagem para aquele advogado. Tem advogado que cobra porcentagem sobre o valor da causa ou tem advogado que cobra um valor de início e mais uma porcentagem sobre o valor da causa. Não é errado também, tá, gente? O advogado é um profissional que pode cobrar duas vezes. Não defendendo a minha posição aqui, mas é certo sim. Está no nosso código de ética. Então, assim, o advogado pode cobrar fixar um honorário inicial e depois, quando ele ganhar o seu caso, o juiz vai fixar um honorário para ele, que se chama ônus de sucumbência, que nada mais é do que o honorário que a parte que ganhou vai ganhar da parte que perdeu para pagar mais uma vez o advogado. Então, voltando, você vai precisar gastar com o advogado, você vai precisar gastar com as custas judiciais. Se você ganhar, obviamente, você vai ter esse valor devolvido, mas, enfim, é um valor e uma dor de cabeça que você pode não ter fazendo direitinho. Então, 20% antes, na data de, no dia da reserva, os outros 80%, pelo menos um dia útil antes do show para que seu financeiro possa verificar se o valor entrou na conta. Ah, mas e se não depositar? Se não depositar, ele quebrou o contrato. E aí, vocês vão ter que ou remarcar a data do show ou não vai ter show e esses 20% são seus pela reserva da data, porque você deixou de marcar um show naquela data. Se for 50%, não muda, tá, gente? Se for 80%, não muda. Qualquer que seja a porcentagem de reserva da data, se o show não acontecer por culpa do contratante, isso precisa estar em contrato, tá? Então, você vai colocar no seu contrato. Se o valor da reserva da data, se o show não acontecer por culpa do contratante, fica para o contratado. Ou, a menos que uma nova data seja realinhada e você, artista, você, contratado, precisa, não pode ser qualquer data ao critério do contratante, não, tem que ser ao seu critério, tá? Existe uma exceção nesse caso. no caso do show não acontecer por caso fortuito ou força maior, aí sim, ninguém perde nada. Primeiro, o que é caso fortuito ou força maior? É o caso, por exemplo, de um tempest... é o caso, por exemplo, de um vendaval, de uma tempestade, qualquer coisa que impossibilite o show. Já aconteceu, eu já vi acontecer com clientes meus de não ter o show. O show está sendo programado, o show grande está sendo programado há meses, sabe? E no dia, ter uma tempestade aqui no Rio mesmo, ter uma tempestade e o show não acontecer. E aí, nesse caso, o que acontece? O contratante perde o dinheiro, o artista é obrigado a marcar uma nova data, os dois, tá? O artista fica com aquele valor do sinal e se disponibiliza uma nova data e o contratante também. Eles dois precisam estar de acordo com essa nova data porque não foi culpa de nenhum dos dois. Mas também não é o caso do contratante perder o dinheiro e você ficar com esse dinheiro porque também não foi culpa dele. Essa é a exceção à regra. No mais, você faltou o show, você vai reembolsar o contratante com o dobro do valor. Por que o dobro do valor? Porque se o contratante não realizar o show, ou não realizar o pagamento, ou não te disponibilizar qualquer coisa contida, qualquer um dos itens contidos no contrato para que você possa realizar o seu show, ele vai perder aquele dinheiro se você quiser. Então, se o contratante quiser te cobrar uma multa do dobro do valor, ele pode sim e pode, inclusive, um ou outro ir para a justiça e cobrar mais alguns donos em cima daquilo. Então, com relação ao contrato de show, vamos passar de novo alguns pontos que não podem ser esquecidos. Data, horário, data, horário e duração. Duração é muito importante, tá? Local, rider técnico, rider de camarim e as cláusulas que dizem que se o show não acontecer por culpa do contratante, perde-se o valor do sinal. Você pode, inclusive, colocar uma multa, prever uma multa além do sinal para isso, caso aconteça. Você não vai se prejudicar, você não vai colocar no seu contrato que se você faltar, você vai ter essa multa. Mas, isso vai acontecer, o contratante vai exigir isso de você mesmo que não esteja, ah, mas eu não combinei, mas aí é um direito dele e com certeza o juiz vai decidir que ele está certo. Uma coisa muito importante, gente, que eu esqueci, mas agora eu lembrei. Muito importante constar no contrato do show que qualquer coisa que aconteça no evento não é da sua responsabilidade, é de responsabilidade do contratante. Por quê? Lembra da boate Kiss? Teve o caso da boate Kiss que os pais de algumas pessoas que estavam naquela boate entenderam que deveriam processar a banda. E, na verdade, a obrigação de guardar o bem-estar físico das pessoas não é da banda que está se apresentando, não é do artista que está se apresentando, é da casa de show. Inclusive, guardar o bem-estar físico do artista. Então, assim, se qualquer coisa acontecer com você, é claro que você pode ir em cima do contratante, porque a obrigação dele... É comum o artista viajar com segurança própria hoje em dia, mas, assim, o contratante tem que preservar pela sua segurança, pela segurança das pessoas que estão no local. Então, é legal também custar isso no contrato. É meio óbvio, juridicamente ganha, mas é aquilo. Podendo evitar um confronto judicial, a gente faz, né? Porque justiça é chata. Eu acho que, com relação ao show, tudo foi falado. vamos ver agora o que pode ser falado. Tem algumas perguntas aqui. Posso fazer a pergunta? Pode. Abre já para as partes finais. Primeira pergunta. Hoje em dia, um contrato, por exemplo, feito por e-mail somente, sem ser assinado, ou por WhatsApp, uma coberta, no caso de um artista que fez uma coisa ou uma gravadora que não foi responsável, cumpriu, no caso dessas provas, como o e-mail, ou a coberta é o WhatsApp. Quando é considerado pela justiça? Entendi. Então, o e-mail já tem um tempo razoável que ele vem sendo considerado como prova. Inclusive, hoje em dia, a maioria dos contratos artísticos, eles têm aquela cláusula de renovação automática e o método para não renovação automática é você avisar 30 dias antes da data de renovação por e-mail. Então, assim, tanto pela justiça quanto pelo mercado, o e-mail já vem sendo considerado não só uma prova, mas um meio formal de prova. O WhatsApp é mais recente, mas já é sim. Inclusive, na esfera do show, o WhatsApp é muito utilizado como prova, porque como produtor ou empresário se comunica com o contratante, geralmente, a respeito da logística e todo o restante. Então, sim, é aceito sim, pela justiça, pelo mercado, já é aceito. A gente falou tanto ali e agora some tudo. é, eu falei que eu entendo que vai do risco do negócio. faz mais umas duas perguntinhas, deixa eu pensar aqui. Ah, entendi. Entendi, entendi. Então, é isso, gente. Com relação ao e-mail, já é aceito há muito tempo, não só no ramo da música, mas a justiça já entende. Na televisão, quanto os e-mails de político foi usado como prova, entendeu? Tanto o e-mail quanto o WhatsApp. Então, assim, o e-mail é mais antigo, inclusive os contratos já preveem isso e o WhatsApp também é aceito. Você pode, inclusive, colocar no seu contrato. É mais uma coisa que eu coloco nos meus contratos de show e eu acabei esquecendo de falar, mas foi ótima pergunta. Pode colocar. Todas as conversas, todas as conversas por e-mail, o WhatsApp, podem ser usadas como prova. Você pode, você deve colocar isso, tá? É isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Sei que é meio complicado. Desejo boa sorte aí no início da carreira de todo mundo. Sei que é difícil. Sei que é difícil, principalmente, ter dinheiro nesse início para fazer essas coisinhas chatas, mas eu volto a insistir que é importante. Não sou chata. No futuro, você vai entender a importância disso. Boa sorte para todo mundo.